Outra coisa que eu vejo em relação ao aprendizado do Shell, é que muita gente diz, eu adoro o Shell, acho muito legal, mas procura justamente o conteúdo que eu chamo de espetáculo. Sabe aquela palestra divertida, o show de mágica praticamente, onde o que dá para fazer com o Shell, você faz isso errado, olha aqui, esse comando você faz assim, está vendo? E no Best você nem precisa desse comando, faz assado, isso vira um show de mágica, e é engraçado que nem o cara que está fazendo isso, às vezes, domina o Shell, e nem a pessoa que está assistindo isso está aprendendo qualquer coisa, porque ela está ali embasbacada com o espetáculo de mágica. Então, esse é outro tipo de contato que a pessoa é levada a achar que está aprendendo o Shell, mas não está aprendendo. É uma realidade dura de a gente comentar, principalmente quando existe o conceito de ética profissional, mas eu considero que a ética acaba quando aquilo que está sendo feito na sua área está sendo feito de forma prejudicial para quem está recebendo aquele conteúdo. Eu não sei se vocês concordam, mas eu começo a questionar bastante se um problema ético seria não dizer essas coisas, ou se seria alertar sobre essas coisas, porque eu acho que a gente está num ponto que é menos ético você se calar do que alertar as pessoas. E por isso que eu aproveitei esse gancho também aí do Orlando, como o pessoal está aprendendo o Shell. Porque na prática estão aprendendo o Shell, não quem está fazendo o curso comigo, mas aqueles poucos que talvez por conta própria, por falta de uma fonte melhor, estão descobrindo o jeito de pensar do Shell. Como o Shell de fato funciona, como se portar diante de uma situação, de um problema, como elaborar uma solução, descobrir quais são as ferramentas e aos poucos ir se aprofundando em cada uma delas, perder o medo de buscar nos dispositivos, nas ferramentas de busca na internet, como outras pessoas resolveram o problema, porque não é vergonha nenhuma você usar o buscador. Ninguém sabe tudo. E você observando a solução dos outros, questionando por que aquela solução foi proposta, qual é o sentido daquilo, você de fato estará aprendendo a pensar do jeito do Shell. E aprendendo o Shell de verdade. Então, isso é o que eu tento suprir nos nossos cursos. É claro que eu me esforço para passar essa ideia nos cursos. Nem sempre eu sou bem-sucedido. Nem sempre eu faço isso do jeito certo também. Mas eu tenho uma busca constante por esse valor que eu quero dar no tipo de treinamento que eu ofereço. Que eu não gosto nem de chamar de treinamento, porque é o oposto do treinamento. Eu quero que as pessoas sejam capazes de, por elas mesmas, chegarem às suas soluções, ao entendimento e tudo mais. Que é um outro aspecto, que a maioria desses outros materiais que tem por aí, vem tentando criar dependência. E aqui a gente quer que vocês sejam autônomos, independentes. Não sou eu, eu, Creteu e vários outros que eu conheço. Mas a grande maioria, aqueles que realmente ganham a visibilidade e a atenção, são aqueles que oferecem os atalhos. E todo mundo, em um aspecto ou outro da vida, quer um caminho mais curto para alguma coisa. Então, é natural que seja assim. Mas, infelizmente, o resultado disso é um monte de gente achando que sabe, que aprendeu, mas não sabe nada, não aprendeu nada. Eu passo por o mesmo problema, mas assim, eu não travo na hora de pesquisar. Eu travo na hora de encontrar, porque é raro mesmo. À medida que você vai ganhando autonomia no Shell, tem uma palavra para isso, não é proficiência, é uma outra palavra, mas enfim, você vai ganhando cancha no Shell, cada vez fica mais difícil você encontrar uma resposta no buscador para a pergunta que você tem. Porque as suas perguntas já estão entrando num nível onde não há material escrito disponível, ou vídeo feito. Já estão chegando num nível que nem a documentação oficial tem. Às vezes, a única solução é você olhar o fonte. De vez em quando eu dou uma fuçada no fonte do Bash para ver como é que tal coisa foi implementada, porque eu descubro um comportamento não documentado, eu quero dar convicção na hora de eu passar isso para as outras pessoas, e eu não quero ir no chute. Eu faço demonstração, e pela demonstração eu tenho, de fato, ali uma resposta. Mas eu quero saber se isso aí, por acaso, é um bug, às vezes, ou é um comportamento. Porque é muito interessante. Outro dia eu estava numa situação dessas. Eu vou fazer até um exemplo para ilustrar, para ficar menos falatório. Eu perguntei até para o Chiorid, para ver se ele tinha como encontrar para mim a implementação disso que eu vou mostrar. Olha só que interessante. Vocês já ouviram falar em HereString? HereString, para começar, é muito engraçada, né? Porque na documentação oficial aparece como um dos redirecionamentos do Shell. Só que, na prática, ela está mais para um pipe, que está em outra sessão da documentação oficial do Bash. Então, por que eu digo isso? Vamos por partes. HereString é o seguinte. Eu vou pegar um comando que leia a entrada padrão, que receba dados pela entrada padrão. Pode ser o grepe. Por exemplo, grepe. Vou filtrar aqui, sei lá, a letra B. E os dados que eu vou mandar, o fluxo de dados que eu vou mandar para a entrada padrão do grepe, em vez de fazer assim, em vez de fazer assim, echo, banana, pipe, grepe, no Bash, eu posso fazer assim. Esses três sinais de menor, que é o que a gente chama de HereString, e a string. Olha, o texto. Está vendo? Banana. Se fossem vários, banana da terra, aí eu teria que colocar tudo entre aspas, porque seria uma string só. Então, essa é uma outra forma de fazer, echo, banana da terra, pipe, grepe, para localizar a letra B ali. Essa ideia da HereString, ali que ficou vermelhinho, vocês estão vendo? Ficou vermelhinho? Então, porque o grepe recebeu essa string na entrada padrão, fez o trabalho que tinha que fazer, mostrou para a gente o resultado. Enfim, o grande lance da HereString, que ela, há pelo menos 15 anos, é sendo vendida para todo mundo, como algo que é vantajoso, por N motivos. E um desses motivos, é pelo fato de a HereString não abrir um subprocesso do shell, chamado subshell. Por quê? Se eu escrever isso daqui, como é que eu fiz mesmo? Echo banana, né? Eu vou ter o mesmo resultado, porém, echo banana vai ser executado em um subshell, e grepe B vai ser executado em outro subshell. Então, todos os termos de uma pipeline, que é uma sequência de pipes, é executado no subshell. Por isso que se diz que, ah, isso aqui é mais vantajoso, porque isso aqui não abre subshell. E o que eu acabei observando, é que isso é meia-verdade. E isso é meia-verdade. E eu vou demonstrar com um outro comando interno, que lê a entrada padrão também. Ele lê uma linha da entrada padrão, que é o comando read. Esse comando read, de fato, ele não vai ser executado em um subshell. E, na verdade, essa expansão que tem aqui à direita da real string, eu vou utilizar uma variável que se chama bash pid, que é a variável que armazena o pid de onde o comando está sendo executado. Da seção do comando. A seção do shell do comando. Se for um subshell, vai ser um pid diferente do pid da seção do shell que está rodando no meu terminal. Então, bash pid é a seção do shell onde esse comando está sendo executado. E cifrão, é o nome da variável que eu expando com o cifrão, esse cifrão é o pid da seção do shell corrente. Se esses dois números forem iguais, significa que eu não abri um subshell. Basicamente é isso. E o que eu estou mandando para o meu comando read? Eu vou até colocar entre aspas, para ir como uma palavra só. Eu estou mandando para o meu comando read a expansão desses dois pid. É esse o texto. Da mesma forma que eu escrevi banana da terra lá em cima, eu vou ter dois números ali. só que esses números serão expandidos. Enfim, aí eu vou dar enter. Ah, mas cadê esse dado? Bom, o read, ele lê e armazena numa variável. Então, eu preciso expandir essa variável que ele controla, que é a variável reply. Essa variável é alimentada pelo próprio read quando ele recebe dados na entrada padrão e a gente não especifica uma variável para ele armazenar isso. Então, os números são exatamente iguais. Não é verdade? Agora, vamos fazer diferente. Vocês conhecem outro programa, outro comando ou programa que leia a entrada padrão, além do grepe? Pode ser o próprio grepe, mas além do grepe e do read? Vamos ver, porque eu falei que às vezes a gente vai pelo comando, mas tem um monte. Fala um outro comando que faz essa leitura da entrada padrão. Ninguém lembra? Isso aqui é tão comum. Um programa que leia a entrada padrão. Não, esse é mais simples que isso. Veja só. É engraçado vocês não lembrarem desse programa, porque todo mundo vive dizendo que ele não serve para nada. Mas tem esse camarada aqui, o Cate. O Cate não é um comando inútil. Ele tem uma finalidade muito específica. E o pessoal gosta de fazer show em cima dele. Mas, enfim. O Cate, ele concatena arquivos e se houver dados também na entrada padrão, ele entra na jogada aí da concatenação, né? Do conteúdo. Mas aqui eu só quero que ele exiba para a gente o que ele receber pela entrada padrão, que são essas duas strings. O PID da sessão que está rodando no terminal é esse segundo aqui, o 180965. Está vendo? Esse cara aqui é o PID da sessão mãe do Shell. Vamos chamar de sessão mãe. Esse outro aqui é exatamente o mesmo número. Então, é a mesma sessão e essa expansão foi feita nessa sessão. O read, eu tenho certeza que foi expandido na minha mesma sessão do Shell por um motivo muito simples. Eu não teria nada na variável ali, reply, se ele tivesse um subshell. Eu não consigo passar valores de sessões filhas para sessões mães, de subshell para sessão mãe. É impossível. Então, como expandiu ali a variável do read, eu sei que ele está na minha sessão corrente do Shell. Mas olha isso. Cadê o PID? O primeiro PID? O PID da sessão onde aconteceu a expansão à direita da RearString. Olha lá o valor que deu. 1, 8, 1, 2, 7, 2. Diferente do PID da sessão mãe. Essa diferença denota para mim que de algum modo, que aí não adianta porque a implementação do comando, isso aí é código em C que está lá, que faz isso e acabou. Não tem muito o que explicar. O fato é que isso daqui foi expandido em um subshell. Não tem como negar. O BASH PID não me deixa dúvidas de que foi expandido no subshell. Mas veja, é o mesmo mecanismo. RearString. 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 Esses três sinaizinhos aqui. O mesmo operador. Você está querendo dizer que dependendo do comando, ele vai expandir no shell corrente ou no subshell? Exatamente. O que joga por terra é essa vantagem que vem sendo contada há pelo menos 15 anos. Eu estou falando 15 anos porque faz 15 anos desde a primeira vez que eu li isso. O fato é que tudo bem que aqui o read ele foi na mesma sessão do shell. Mas eu vou dizer para vocês, o read é o comando interno e o cat é o comando externo. De novo, lembrando que eu estou usando o comando externo para me referir a uma linha de comando que contenha um programa binário executável ali sendo invocado. Para simplificar a nossa comunicação. Mas é um comando interno o read, o cat é um comando externo. Até onde a gente consegue enxergar, a diferença é essa, como o Léo falou. Um é um comando externo, outro comando interno. E quando é comando externo, é subshell. E 99% das estatísticas são inventadas na hora e a minha é que 99% dos usos interessantes para uma hearstring vai envolver um comando externo. você vai fazer isso para passar para um grepe, para um sede, para um cat, para qualquer coisa. Dificilmente vai passar para um read. Acontece? É, acontece sim. Mas não é tão comum no dia a dia quanto você usar um comando externo. E se você usa um comando externo, pronto, você já abriu um subshell. Foi por água abaixo a regra. E o ponto dessa observação é esse. Eu não posso garantir que é pelo fato de ser comando interno ou externo, mas eu posso garantir o comportamento. Está aqui, o comportamento é esse. Está demonstrado. E isso é para qualquer comando interno ou externo. E eu posso garantir também que a regra nunca vai ser uma boa referência para você aprender qualquer coisa. porque o domínio de uma linguagem, o domínio de um mecanismo ou no caso o domínio do shell depende de você observar contextos. Solução tem a ver com o contexto. A coisa mais genérica para você lidar com o problema eu já falei aqui é o método. E o método é uma boa forma de você encontrar soluções e até desenvolver técnicas. agora a regra ela trabalha no campo do truque do macete e o truque e o macete são muito bons para casos individualizados. O oposto do contexto é aquilo que vai servir para um tipo de solução. Mas quando você estiver diante do problema você não vai reduzir o seu problema ao truque ao que o truque é capaz isso só vai levar você a se enrolar mais e não vai resolver o problema. Então esse é um ponto muito interessante eu esbarrei nisso e aí o Luiz porque essa história veio através da sua dúvida não esqueci dela não como que a gente encontra na internet a certeza ou o porquê desse comportamento. não há documentação sobre isso. Entenderam a ideia ou ficou dúvida ainda sobre o que eu estou querendo dizer até esse ponto onde nós estamos? Eu fiz um artigo esse final de semana eu não queria ser autorreferente em relação a esse arquivo de novo autorreferente mas eu fiz um artigo esse final de semana bastante antipático eu reconheço mas é algo que precisa ser dito que fala justamente sobre isso quando você a figura daquele enfim de regra é problema porque ele limita as coisas o conhecimento a uma meia dúzia de regras e você perde totalmente a capacidade de desenvolver algo novo de ser criativo de utilizar os conceitos que você já consolidou para encontrar uma solução esse é um problema entendeu? a regra limita e essa conversa só para relembrar já que o Luiz não voltou estava esperando que ele voltasse e que o Luiz me perguntou sobre essa dificuldade de buscar certos comandos ou certos conceitos na internet porque chega um ponto onde você não tem respostas e daí veio esse exemplo só que ele liga com várias coisas tá o Léo então são várias dimensões aqui ao mesmo tempo por isso que eu estou perguntando porque eu viajo se deixar eu viajo né você sabe disso Música Música Obrigado.